Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o Vida Inteligente. Aquele fraterno abraço para todos que nos acompanham. E hoje, nós estamos iniciando o mês de setembro, né? E sempre a gente faz aquele apelo lá, porque muita gente tem perguntado para mim, e escreve, escreve na comunidade, Puxa, vocês conversam aí, é muito pouco tempo, por que vocês não aumentam para uma hora e meia? Nossa, eu gostaria de ter uma hora e meia, eu gostaria de ter duas, eu gostaria de ter duas horas e meia nisso aqui, porque é o maior prazer que eu tenho em fazer isso, vocês sabem. Eu e o meu irmão aqui, o Jorge Antônio Oro, que está aqui hoje conosco. Mas, isso aqui tem custos, e na hora que a gente apela para que as pessoas contribuam, para que o próprio anseio dela se realize, ninguém contribui, é só aquele curtir, curtir, curtir. Então, infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Mas, como nós estamos nove anos, pelo menos a nossa horinha está garantida aqui. E hoje eu trago também, para deixar vocês felizes, porque eu conjugo o verbo dar, eu trouxe aqui o meu segundo livro, que eu achei, o Memórias de um Kumara, né? Que eu até publiquei, que eu tenho alguns exemplares, e coloquei, disponibilizei para venda. E esse livro aqui, eu trouxe especialmente hoje, para sortear, através de uma pergunta, só para pessoas que moram fora de Floripa. Floripa, não adianta telefonar, que não vai ganhar. A pergunta é, que cidade nasceu o Jorge Antônio Ouro? Curiosamente, você viu, era coisa aqui de lá de fora, eu já vim com aquilo premeditado. Esta que é a pergunta, 3222-1137. 48, 3222-1137. O primeiro que telefonar, dizendo, qual é, acertando, qual é a cidade que o Jorge Antônio Ouro nasceu, levo Memórias de um Kumara. E são raros os livros, hein? Já tirei de venda. E está aí. Mas eu tenho uma pergunta, antes de começar, mas para que perguntar isso? Hã? Para que perguntar isso? O livro é meu, eu sorteio aqui. Eu faço a pergunta que eu quiser, ué. Então está aí, eu sou o autor aí. Então está bom, nós temos visita hoje aqui, nós estamos com dois paulistas. Isso é coisa que se pergunte, né? É isso aí, temos visita aqui, já postei para vocês no Facebook, podem acessar o meu perfil, vocês vão ver a turma aqui. E é sempre um prazer aqui, eu estou morrendo de calor, o Jorge aqui do meu lado não deixa eu aumentar a temperatura, então a gente vai começando essa diversão aqui, né? Então está aí, Jorge, como é que você está? Não, era para perguntar qual cidade eu nasci. Uma coisa assim, não, não é nem para ficar com irrelevante a pergunta. Acho que eu vou ficar com o livro, né? Ninguém sabe, né? Onde é que nasceu o professor, alguma coisa assim, aí todo mundo sabe, estou comigo, para aqui, né? Então, eu vou procurar saber, eles sabem tanto de você aí, pô? Não, ninguém sabe nada de mim. A hora vai ter que saber, sim, a hora vai saber mais ainda, onde você nasceu, tá? Ora, ora. Então, pode dar os seus cumprimentos então, né? Me deixo envergonhado com o negócio. Adoro deixar você envergonhado. Então está aí. E aí, tudo bom? Sempre está tudo bom. Vocês pensam que eu tiro, que eu gozo dele, brinco, né? Mas é 15 dias... Hoje faz 15 dias que a gente se viu. É. Isso é bacana. Esse é o exemplo de fraternidade, né? Há 15 dias que o meu irmão está aqui, eu quero falar com ele e não consigo... Quem sabe o dia que ele passar ou passar para o outro lado, nós começamos a mais fácil comunicação, né? É via não sei o quê e aí fica mais fácil. Vocês viram que o horário do PROCON se estendeu um pouquinho, né? A reclamação, é. A reclamação, é. Não sei qual é o número lá, mas vou reclamar contra você. Eu tinha pensado que a gente ia conversar semana passada, que eu ia te visitar, só que não deu, né? Mas aí, semana que vem, daí eu vou. É, deixa assim. Deixa assim que é melhor. Eu preciso me acalmar. Fora isso, está tudo bem? Fora os canos que você me deu, beleza? Sim, fora os canos que eu te dou, está tudo certo. Tem algum recado para dar para o... Não, só um prazer estar aqui, né? É muito divertido, está aqui, é muito bom. Ah, e outra coisa aqui, nós estamos aproveitando aqui em público. Agora, falando sério, nós estamos falando sério, a gente fala sério brincando. Muita gente formula perguntas para a gente, para a gente via Eustaque Andréa Patunas, porque tem o programa, a comunidade e tudo, e a maioria das perguntas são direcionadas para o Jorge, né? Eu, infelizmente ou felizmente, não sei responder o que vocês me perguntam. E aí, eu repasso para o Jorge. Agora, o Jorge tem N atividades também. Vocês imaginam, então, uma comunidade, faltava... Quando eu saí de casa hoje, do escritório, faltavam nove pessoas para completar 10 mil na comunidade de vida inteligente. Então, vocês imaginam um monte de gente aqui formulando perguntas, com todo o direito que as pessoas têm, que é esclarecimento. Aí, eu passo para o Jorge. Agora, o Jorge é uma pessoa também que tem as suas atividades, não vive na internet. Então, vocês tenham paciência, né? A gente até está conversando... Antes de começar, é. Às vezes, assim, não dá tempo. Então, tem 4 mil e poucas mensagens e e-mail e perguntas para responder, daí não tem como, né? Mas aí, também, às vezes, não dá. Eu falei para você, né? Eu gosto de ficar sozinho, assim, e às vezes eu nem gosto de conversar. Então, assim, nesses nove anos, a pessoa com que eu tenho tido mais trato, tirando as pessoas da minha família direta, né? É você, então. E a gente conversa uma vez cada 15 dias. Então, às vezes, eu não... E você reclama que eu não atento o telefone, né? Mas daí eu tiro o telefone fixo da parede, eu não atento o celular, não vejo e-mail, eu não gosto, né? Então, acostumei a ficar mais... Então, está a nova versão do ermitão de Muquen aqui, o... Não, às vezes, eu passo o tempo... Viver numa caverna ali para que tambor... Naquele endereço lá que você vai lá na Rio Branco, né? Ali eu trabalhei quase, sei lá, seis anos sozinho, sem conversar com ninguém, porque é uma coisa que é... Eu sei como é que é, porque eu adoro ficar também no meu cafofo lá e... Mas eu sei que tem que responder. Daí, assim, eu sempre digo assim, não é falta de respeito não responder as perguntas. É que não falta tempo, é. É questão de tempo e oportunidade. Às vezes, vem umas perguntas que é melhor não responder, porque a própria dúvida que gerou aquela pergunta tem em si mais respostas do que eu possa dar, então eu prefiro nem... E eu também não digo assim, não vou responder porque já está na própria pergunta. Eu não respondo. A pessoa tem que lidar com a compreensão que originou a própria pergunta e, principalmente, com a paciência, né? De início, quando a gente não respondia, para você também, né? Aí vinha outros e-mails da própria pessoa, assim, desacatando, falando que daí... Ou isso, ou aquilo, ou isso, ou assim, não é questão. É, faz parte. Para isso, está tudo bem. Aquele anseio de saber, né? E aqui, todos esses anos aqui, a gente tem feito... Claro, nós todos buscamos respostas, né? É muito mais cômodo a gente buscar a resposta através de alguém do que a gente buscar por nós próprios, né? Então, eu entendo bem como é que fica esse anseio, mas muitas vezes, nessa ausência de resposta, nessa revolta, porque eu não respondi, o outro não respondeu, aí a gente acaba tendo as próprias respostas. É um aprendizado melhor ainda, né? Exatamente, é isso que acontece. E também, dentro do que a gente se propôs a fazer nesse tempo inteiro, né? Não dar respostas às pessoas. O que a gente faz aqui é criar as indagações, as respostas que cada um vai achar, porque cada um tem o seu próprio caminho, né? É o que a gente sempre faz, né? A gente sempre fala isso. Então, nós não somos... Obrigado. Então, nós não somos instrutores, nem mestres, nem iniciados, nem adeptos, não somos nada. O que a gente faz é trocar ideia e, se essa ideia parece simpática a quem ouve, então vai procurar o caminho para se iniciar, para obter o conhecimento, né? E a gente está conversando ali, especificamente do caso da eubiose, que é a escola da qual eu faço parte. Então, eu considero que ela tem três níveis, né? Ela é uma escola filosófica, ela é uma escola de iniciação e uma escola de mistérios. Às vezes, a iniciação e os mistérios não são para todas as pessoas, não que seja fechado ou vedado a entrada, qualquer pessoa pode fazer parte da escola, mas, às vezes, não sabe, não é a hora certa ainda, a pessoa não está madura para isso, por conta própria, ou não é empático a ela ainda essa ideia. Então, como não quer seguir o caminho da iniciação dos mistérios, aceita ou conversa, troca ideia no nível da escola filosófica, que já é o suficiente para dar diretivos ou para construir uma nova visão do mundo, que é o que a gente tem se empenhado aqui. É nove anos tentando conversar questões filosóficas para permitir que as pessoas desenvolvam uma nova visão do mundo. Se a gente conseguir, está mais do que o suficiente. Então, está bom. E tem conseguido aí, porque, como eu sou centralizador das perguntas e dos depoimentos ali, realmente é uma coisa muito bacana. Mas, não por mim aqui, por estar dirigindo o programa, mas é pelo encontro das próprias pessoas, daquilo que elas anseiam. Puxa, encontrei todas aquelas minhas respostas naquele programa fulano, tal, tal, tal. Então, isso é gratificante, quer dizer, tem feito bem para as pessoas. Eu estava vendo essa semana o volume de coisas que você publicou e eu estava admirado, assim, o cara é um monstro. Eu disse para mim, o grego é um monstro, porque, assim, ficar ali e publicar que negócio, se vem funcionando aquele negócio, assim, eu não... E sabe que eu trabalho com tecnologia da informação desde 1776, né? Então, assim, a vida inteira eu passei nesse negócio. Mas não dá, não tem essa... É, eu tive que fazer isso aí, aproveitando também. Nós temos tempo, não se preocupem aqui. É, porque está terminando o Orkut, né? Como vocês sabem, dia 30 de setembro, acabou o Orkut. E tem muita coisa boa, eu tenho comunidades lá, tenho comunidades no Orkut e temos mais no Facebook. Então, eu achei uma judiação deixar todo aquele material que vai ser perdido, porque diz que quem não retirar, acabou. Então, eu me intuí de pegar todo aquele material, criar uma nova comunidade no Face e transferir todo aquele material. Não é fácil, porque você não pode colar um texto inteiro, porque não permitem que você teste... Então, é pedaço por pedaço e vai... Nossa, foi um trabalho maravilhoso, mas gratificante. Está tudo lá, não se perdeu absolutamente nada. Está preservado, pelo menos, temporariamente. Perfeitamente. Está preservado até o Facebook sair do ar também, né? É, mas é... E sabe que tudo isso é budismo, né? E já está num declínio, né? Exatamente. Já começou, já estava em um bilhão e pouco de pessoas, né? Sim, o que fica é o hábito e as relações que se estabeleceram, né? O meio onde isso acontece, ele vai mudando, né? Até chegar a um ponto em que esse estabelecimento de relações, ele prescinda do meio físico. Então, você consegue se conectar com todos da maneira adequada. É, de outras formas, com a tecnologia que virá. Bom... É, logo, sem tecnologia, inclusive, mas logo vai ser assim. Então, o aquecimento foi bom hoje, 15 minutos? Até que foi rápido hoje, né? Tem aquecimento que tem 35, 40 minutos, hein? Sim, sim. Agora, se você... Lavamos a roupa, ativamos o PROCON... É, tudo aqui, né? Dei as broncas, botei para fora, tudo o que... Não, eu não falo nada, você tem razão. Então, e agora, eu vou ser sincero também, eu disse lá fora e vou repetir aqui. Eu não faço a mínima ideia onde é que nós paramos no programa passado. Ah, eu sim. Você sim? Sim. Então, maravilha. Então, toca em frente. Quer dizer, eu não vi, né? Mas eu sei o que a gente falou de, assim, de que... Sobre a questão da depressão e onde precisa ser entrelaçado. Até eu pensei daí nessa semana, na segunda-feira de tarde, eu peguei e pensei sobre essa questão do que a gente ia conversar. E qual o caminho seguir no que conversar, né? Se a gente ia para o caminho assim, vamos falar sobre o Sidney, deixa eu cair um... É um lenço. Então, se a gente vai seguir assim e dar mais informações sobre a questão oculta das glândulas, das substâncias e o que acontece... Isso, é. Lembrei, agora lembrei. Puxa. Ou se... Até a gente falou da questão do... As pessoas assistirem os programas... Das glândulas endócrinas, né? E tem tudo a ver. Ou se a gente ia ver sobre a questão somática ou filosófica. Mas aí, acho que deu para chegar num consenso, assim, do que eu gostaria de falar, né? Que é manter a linha do que a gente tem feito nesse tempo todo. Que é falar uma coisa que seja útil e assimilável para quem está ouvindo. E se a pessoa quiser mais informação, ela mesmo procura o seu caminho. Acho que é a melhor coisa para a gente. Hoje, inclusive, é interessante, você está falando, já puxei uma notícia que eu ia publicar no Face e acabei não publicando. Ia publicar, coçou o dedinho e falei, não vou publicar. É a questão do suicídio. Que fez-se um levantamento no mundo inteiro, que o índice está muito grande, isso aqui. Isso, muito tempo de jovens. É isso. Não divulgam, e principalmente no Brasil, que existem leis no Brasil, que eu sei que existem leis, aqui em Floripa também, que é proibido divulgar o número de coisas. Então, está dentro desse nosso assunto, o que leva as pessoas a fazer isso? Mas só deve fazer um parênteses, um adiantado necessário. Assim, de todas as opções que se possam tomar na vida, vírgula, as erradas. Então, de todas as opções erradas que se possam tomar na vida, essa com certeza é a pior. Essa com certeza é a pior. É, mas a gente não... Todos os aspectos ocultos, não ocultos, visíveis, invisíveis, a decorrência, na sequência da existência da criatura. Então, é uma lástima a existência. Mas essas pessoas que fizeram isso devem ter pensado na mesma coisa do que você está dizendo, que eu falei também aqui, antes de chegar àquele extremo. Porque eu acho que é um ato de coragem incrível você tirar a sua própria vida. Ou de desespero, ou de falta de coragem. A gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Agora, estou vendo assim, do ponto de vista da existência, não existe nada pior que isso. Isso é uma realidade. Dizem, pelo menos todas as doutrinas dizem que é terrível. Sim, é. É bem isso mesmo. Bom. É, não é? Então, vai. É. Então, assim, ó. Primeiro, vamos conversar, para dar sequência nessa questão da depressão, das depressões da alma, né? Sobre o... Por que você deu plural? Depressões? É, porque são... Existe... É uma coisa sazonal? Como é que é isso? Sim. E também, daí, a depressão em si, o buraco onde a pessoa se mete, ela não é um buraco. Ela é o somatório de vários buracos que daí vão trocar um tipo de densidade e viram assim, como se fosse de vaso comunicante. Tanto é assim, quanto mais antiga é a razão, mais ela precisa se entrelaçar com outras razões para continuar existindo e mais forte é o buraco. Quanto mais espraiado, quanto mais espargido é a ação daquilo que te deixa triste, maior é o buraco que é cavado. Então, são vários nós, não é uma só. O que aparece é uma só porque você fala assim, eu estou deprimido. A pessoa usa, é como se fosse assim, eu tenho uma síndrome de quê? De medo disso, disso, daquilo. Então, a depressão, ela é sempre um conjunto de coisas. Porque a pessoa... Por assim, é... Então, eu não gosto de ter bicho, né? Mas aí, outro dia alguém foi lá em casa e daí deu de presente um capo, um negócio desse tamanhozinho assim, que não era para mim. Mas aí, eu resolvi adotar a planta, né? E aí, estava cuidando dela. E aí, então, era um negócio pequenininho, ficou grande assim. Eu fui, daí, colocá-la na sacada para pegar um sol e cuido mesmo assim. Quando eu vou tomar água, o São Lourenço, com gás, eu dou um pouco para a planta, troco uma ideia com ela, as coisas assim. Então, o meu bicho de estimação é um cacto. E aí, fui colocar o cara na sacada para pegar um sol. Ele tinha muito vento, ele tinha um pano. Aí, bateu na criatura, cortou na metade. Putz, grilo. Acabou. Não, não, porque ele nasce de novo, né? Não, aí eu plantei em um outro lugar que tinha lá e aí, então, agora eu botei dois para criar, porque ficou um cortado e um nascendo. Mas aí, então, foi assim, porque eu estou contando. Ninguém entra em depressão por uma razão e na hora que a razão acontece. Então, tipo assim... Sempre tem outros N fatores que vão sendo somados, é isso? Isso. E também, quanto mais eu vou, quando falo assim, ruminar, quanto mais eu vou pensar a respeito daquela ideia ou daquele fato, mais ele vai se consolidar e se espargir. Então, assim, o meu cacto sofreu um acidente, foi partindo no meio. Aí, não existe como assim, eu fico olhando o meu cacto quebrado e eu sento ali e digo assim, nossa, meu mundo acabou agora. O alimentar aquilo é que vai fazer com que daí tome um corpo, tome uma densidade, aquilo que eu já vou conversar, e aí isso, então, vai fazer com que se desencadeie uma série de ações na alma, no astral de cada um, que vai tender a ter repercussões no vital, vai tender a ter repercussões no físico, diminuir a quantidade de neurotransmissores, coisas assim, aí a pessoa, então, entra em um estado, que é um estado de apatia orgânica, que é a depressão. Como é que se explica? Porque lembra da semana passada que eu falei que muita gente ficou preocupada que a gente ia abordar um assunto que é só de médico e essas coisas... Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois eu começo a falar sobre o medo, que é o que eu ia começar a falar de início. O que que leva, iniciaticamente, ocultamente, ou sei lá como é que a gente vai definir, quando as pessoas vão chegando nesse estado que vai se assomando a coisas e acaba ficando naquela questão de impotência de reagir, o que que acontece que toda pessoa, depressiva, que sofre dessa doença chamada depressão, por que que ela é incapaz de reagir? O que que acontece atomicamente, energeticamente, filosoficamente, iniciaticamente, e tudo quanto é mente, para as pessoas realmente não conseguirem sair por si próprias e precisar realmente de ajuda médica? Então, vou falar sobre o medo, daí nós respondemos isso daqui, o que que acontece organicamente, né? Exato. Então, assim, todo mundo já viu esses filmes sobre os animais na floresta, né? Então, a zebra está bebendo água e ela vê um leão ou vê um jacaré... Ela fica toda preocupada olhando para os lados, é instintivo aquilo, né? Exatamente. Aí surge uma situação de perigo, ela corre loucamente, né? Porque, assim, aí o medo, o medo é uma inteligência instintiva no animal, então ele dispara a adrenalina, ele muda a compreensão orgânica, e aí, então, o simpático, parece simpático, entra e bate para pegar e deixar em situação de sobrevivência, e ela foge, 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 acabou de fugir, ela para e passa normalmente. Então, no reino animal, o estresse e o medo e o alarme ou o alerta, ele é usado como forma de sobrevivência. Então, assim, está normal, autoestresse, sobreviveu, continua normal. Está normal, autoestresse, não sobreviveu, acabou, morreu, faz parte, né? E o ser humano, ele tem em si a compreensão, ele herdou do mineral, do vegetal e do animal, a compreensão através do sanguíneo, e é o único ser que daí consegue artificialmente criar a condição de estresse, a condição de medo, perpetuar a condição de medo, inclusive transformar o medo em lazer. e, quando não em lazer, em argumento para que sofra. Então, eu recebi um, vi um post lá no, não sei se no e-mail, no Facebook, de alguém preocupado porque o mar ia subir, e então mostrou a nova configuração dos continentes, quando o mar subia, essas coisas assim e tal, e que vários sensitivos, né? Os remédios, os profetas, esse povo assim, é, viram e tal, e aí, então, eu vi aquilo, e aí fui ler os comentários, que é o que eu gosto de ler, o que me apraza, é ler os comentários das pessoas daquilo, para ver o que anda na cabeça das pessoas. E aí era assim, pô, de chamar de Deus ao anjo da guarda, era tudo ali embaixo, né? Então, já incutindo um medo, né, em cima de alguma coisa que a pessoa nem sabe se vai acontecer. E aquilo é irreal, né? Não é daquela forma, e os continentes realmente subir e desceram, mas ao longo aí de milhões de anos, e vai chegar um tempo em que o planeta vai ter um continente só e dois mares, mas isso aí é quando for já arrasalada. Já foi assim, né? Tudo isso aí. É, sabe? Então, a pessoa, o ser humano, ele sente quase uma satisfação em sentir medo. Ou, por assim, você vai pagar para andar na montanha russa, ou você vai pagar para assistir um filme de terror, esse tipo de situação. Então, o medo, que devia ser uma situação vinculada ao estresse para sobreviver, ele passa a ser uma coisa com a qual a pessoa se acostuma a conviver naquela fronteira, né, assim, do prazer em sentir medo. Esse prazer em sentir medo, isso tem que se questionar, assim, o porquê que alguém vai sentir satisfação em andar em uma montanha russa, onde daí toda a questão orgânica é alterada, ele sente um medo muito grande, ou vai assistir um filme de terror e vai se apavorar e vai fechar os olhos. Qual é que é o equilíbrio? Qual é que é a química que faz com que daí esse desejo de sentir medo seja mais forte do que a repulsa natural a sentir medo, porque o medo é uma questão de sobrevivência? Aí vem um artifício ligado a uma parte ligada à tua pergunta. É que as mágoas antigas, todas elas, os medos antigos... Antigos daqui ou de tudo? Antigos dessa existência. Dessa existência, tá. Não como... Não é das tendências que todo mundo vê, você já falou. Não, não como tendência negativa, porque daí a tendência, para ela se alimentar, ela precisa chegar no limiar do acontecimento, né. Então, as dores, as mágoas, as incompreensões que a pessoa experienciou desde pequena, quanto mais antiga a mágoa, quanto mais antigo o medo, quanto mais antigo aquilo que ela guarda, mais cristalizado ele é, menor é a quantidade de energia que ele precisa para sobreviver, mas mais densa é essa menor quantidade de energia. Então, ela precisa de menos energia a mágoa. Quanto mais antiga, ela precisa de menos energia para ficar viva, mais energia densa. Então, para alimentar uma mágoa antiga, obrigatoriamente você tem que odiar ou sentir medo. Como odiar alguma coisa não é tão comum, ao menos que você passe a odiar o dia porque o sol não nasceu, a odiar o trânsito porque tem fila, a odiar a padaria porque tem fila, então você se acostuma a odiar, né. Então, o paralelo é você ir sentir medo, porque daí no medo tem um prazer de sentir medo, e essa diretiva de, não, eu vou me deslocar para o cinema e vou sentar para sentir medo, é porque isso que é sentido na hora que o filme está andando, aquele pavor, aquela remexer no astral mais denso, ele é o que alimenta as mágoas antigas, ele é o que alimenta as dores, as angústias, sempre é. Esse conjunto, né, de coisas antigas, respondendo novamente uma outra parte da esposa que você quer, que vai sendo armazenada, cada um em seu canto, né, dentro do teu ovo áureo, dentro da tua alma, dentro do teu corpo astral, da maneira como você queira analisar. Cada um desses que ficar armazenado, fica guardado, e ele vai ficando cristalizado e denso, ele em si causa uma analogia que se pode fazer, ele causa uma pequena depressão. Depressão. É. E por que que, respondendo a outra parte da tua pergunta, por que que a pessoa que daí, quando ela está num momento desse, né, assim, em uma depressão pequena, ou em um conjunto de depressões, por que que é tão difícil sair? Isso aí. É, porque, assim, os degraus que levam a uma depressão, que, assim, aquilo que eu falei do cacto, não é de imediato. Todos os dias eu vou ficar remoendo aquilo, né, assim, puxa, o meu cacto, como é que era bom, porque eu repartia água com ele, eu ia para a sacada e levava o cara junto comigo, eu falava, ele não falava. Eu começo a reprisar o que era a minha rotina de conversa com aquela planta, né, e aquilo, a falta daquilo vai fazendo com que eu criei densidade. Então, essas densidades, né, elas vão ficando mais cristalizadas, e na medida que ela vai ficando mais cristalizada e que eu a vitalizo, eu tenho que cada vez mais descer um pouco para conseguir vitalizá-la. Então, a escada que leva à depressão, ela é formada por inúmeros degraus, né, e eu desço sozinho, secretamente. Eu desço sozinho. E para subir, só pode ser sozinho também, só por minha conta. Isso que eu ia te perguntar, mas e a impotência? Não, então, e por que que daí é difícil você pegar e fazer o caminho de volta? É porque quando você foca a tua consciência em uma depressão da tua alma, ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim, porque todos nós temos escândalas e lidandas, tendências positivas e negativas. Cada um de nós tem a coisa oculta da sua própria vida que só a gente sabe. Então, ninguém é 100%. Então, sempre tem uma coisa para resolver. Nem que o máximo de mal que você consiga imaginar é jogar a formiga da ponte, não interessa. Entende? Então, ninguém é 100% ruim nem 100% bom. Mas acontece o seguinte, se eu foco a minha consciência, assim, eu me coloco de mão dada com aquela minha tristeza, com aquela minha mágoa, naquela parte mais densa, naquela parte mais oculta, naquele buraco onde eu construí no meu astral, na minha alma, tudo que eu tenho de bom está trafegando aqui em cima. E isso é real, isso é físico. Quanto mais espargido, quanto mais espalhado, quanto mais esparso é o sentimento, mais espaço ele vai ocupar, mais área ele ocupa no astral ou no próprio plano, no teu e no plano, e mais assim ele está vibracionalmente. Então, se eu estou vivendo nessa parte aqui, assim, lamentando que o meu cacto se partiu, e eu esqueço de aonde isso está me levando, aquilo que de bom em mim existe, ainda continua existindo, só que para mim é invisível. Quanto mais eu desço, mais escuro fica o meu céu. Então, e como é que você vai subir de novo? Você falou que tinha jeito. Já vamos conversar, então. Então, chegamos nesse ponto. Sim. Aí, com relação ao medo, então tem o medo que o ser humano ele perpetua o medo, né, como lazer e se acostuma, e o medo é um dos artifícios para alimentar mágoas antigas e esse tipo de coisa assim. E quando uma mágoa antiga, ela não quer se exibir, ela não quer se exteriorizar, ela sempre vai ter entrelaçado alguma coisa. Então, tipo assim, você tem uma mágoa porque você brigou com alguém que uma vez estava com camisa verde quando você era pequeno, eu briguei na escola, né, e levei um pau do moleque lá e ele estava de camiseta verde. E aí eu fiquei com um trauma de verde. Isso é comum, né? Não, você não ficou com um trauma de verde. É que você não resolveu aquela questão que aconteceu com uma pessoa que nada tem a ver com verde. Mas, como artifício, toda vez que eu vejo alguém com verde, aquilo me desperta a ira. Essa ira que me desperta em ver alguém com verde, e eu nem me lembro mais o porquê, ela vai alimentar o quê? Aquilo que não está resolvido, escondido lá, quando eu tinha cinco anos e apanhei na escola. Então, esse interligar, esse entrelaçar coisas aparentemente sem sentido entre si, é o que mantém, né, mágoas antigas. E quanto mais antiga a mágoa, quanto mais antiga a dor, quanto mais intensa a dor ou a mágoa, quanto mais entrelaçada, mais profundo é o buraco onde eu vou ter que ir para resolver. Para resolver. Ninguém... Isso é uma coisa muito importante. Ninguém vai para um buraco em si mesmo, falo assim, puto, no maior buraco. É quase literal isso, né? Só que ninguém vai ali à toa. Você construiu, você desceu por vontade própria e está ali para resolver o quê? Alguma coisa que em você existe, e em você tem que se resolver. Vamos fazer um ponto aqui. Vamos em frente. A antítese do medo ou do estresse ou da mágoa, então, seria a felicidade, né? E aí, a gente pode falar que a felicidade, ela tem três viés. Três viés, três aspectos, né? Seria a felicidade instintiva. Falamos sobre isso já. Sim. E a felicidade instintiva, eu vou entrelaçar isso com... Então, a felicidade instintiva é aquilo... Tem programa específico sobre a felicidade. A felicidade instintiva, mas hoje a gente vai falar de uma aspecto novo, que é a infelicidade, que a gente não tinha conversado. Então, a felicidade instintiva é aquilo que eu digo assim, puxa, estou feliz porque eu comprei um sapato novo. Eu estou feliz porque eu comprei um carro novo. Eu estou feliz porque eu consegui viajar. Estou feliz porque eu... Então, toda aquela felicidade que ela venha da satisfação de um desejo, essa é a felicidade instintiva. É aquela que vai ser dirigida para atender uma coisa baseada àqueles desejos que eu creio. Não vontade, desejo. Vontade é uma coisa, desejo é outra coisa. Então, e a felicidade instintiva, independente de qual seja ela, ela tem uma característica muito peculiar. Ela é efêmera. ela não dura. Porque se você ficou feliz porque você viajou, quando acabou a viagem, acabou a origem da felicidade. Você está feliz por comprar um carro novo, quando ele começar a fazer barulho, acabou a origem da felicidade pelo carro novo. E assim é o dia a dia da maior parte das pessoas. O outro ponto da felicidade é a auto-felicidade ou a felicidade ligada à questão da razoabilidade, que é aquela... Eles falam assim, puxa, eu estou feliz porque eu compreendi isso. também está ligada a um resultado. Então, eu compreendi alguma coisa, eu aprendi, eu realizei, então isso me dá uma felicidade. Também é uma felicidade que tem uma causa externa. Já vamos falar sobre as duas causas de felicidade, que é a intrínseca e a extrínseca, ou a endógena e a exógena. Então, toda vez que tiver uma causa externa, ela também é temporária. Então, qualquer felicidade, auto-felicidade ligada à questão do conhecimento da mente concreta, ela também é temporária. E há a felicidade que é a felicidade sem causa, que daí essa é a supra-felicidade, que é aquela que você pode ficar feliz sem uma causa aparente. Há a felicidade instintiva e a auto-felicidade... Será que não é isso que as drogas alimentam nas pessoas e elas se cativam tanto nisso aí, não? Não, já vamos falar. Que dão esse estado? Não, exatamente o contrário. Não tem a ver com felicidade. Porque todo mundo, enquanto está chapado, drogado, ele se encontra, todo mundo diz que é um... Mas é uma felicidade... Pode ser? Pode ser uma... Não, aí é instintivo... Uma pseudo-felicidade, mas elas... É porque a supra-felicidade, ela jamais vai ser atingida, né? E até a proposta, o comentário. É assim, então, a felicidade instintiva e a auto-felicidade, elas dependem de um fator externo. Isso. Então, o exógeno. Então, tem que ter alguma coisa externa para que você fique feliz. A supra-felicidade, ela é endógena, ela depende somente de você, de nada, nem de ninguém. Então, ninguém, nem nada, vai te promover a supra-felicidade. Por quê? Porque ela é de uma categoria que independe do meio externo. Por decorrência, ninguém pode ter uma felicidade contemplativa ou chegar à compreensão de alguma coisa que preste usando um meio químico qualquer, um chá, ou não interessa o que seja. É, mas como ele não consegue, ele acha que é através de si. Mas ele vai confundir dentro da sua própria limitação o que é navegar na área da felicidade instintiva, que é o astral mais denso, achando que aquilo é o sétimo céu e ele não chegou nem fora do céu da Terra. Mas você disse, chegou a felicidade agora e nós estávamos falando, olha só o buraco que nós temos aí, depressão e felicidade. Agora chegou. Não, não. É não. Precisamos fazer essa ligação agora. Não, não é um buraco, gente. Não, é a distância. Exatamente. Então, a gente está parado aqui onde é que estão as causas de depressão, né? Medo, felicidade. Vamos avançar mais um para estender a mão para quem está ali na depressão, que é o nosso assunto que a gente está trazendo. Ok. A antítese, o contrário da felicidade, o que é que é? É a infelicidade. Só que daí, isso é uma coisa que a gente não tinha conversado. A infelicidade em si, ela não existe. Fala assim, como é que você está? Perguntando para mim, eu disse, estou feliz. Eu vou falar para você, você pergunta para mim, você está feliz? Não, eu estou infeliz. Aí, a primeira coisa, assim, está infeliz por quê? Sempre tem uma razão. Sim. Ah, eu estou infeliz porque o meu cacto quebrou. Mas você está infeliz porque o teu cacto quebrou? Ou você está infeliz porque você não pode mais experimentar e alimentar a felicidade de conversar com o teu cacto? Então, a infelicidade, ela é só a ausência da felicidade. Então, infelicidade em si não existe. Então, se alguém diz, eu estou infeliz, a primeira coisa a fazer, escreve, né? Está infeliz por quê? Ah, eu estou infeliz porque eu não mais vou conseguir comprar o meu carro novo, né? Então, você não está infeliz porque não vai conseguir comprar o teu carro novo. Você está não feliz porque você imaginou que quando fosse comprar o teu carro novo, seria muito bom sentar, experienciar aquela felicidade e poder dirigir. Então, aquela... Assim, a infelicidade, ela é uma ou um conglomerado de felicidades não alimentadas. Então, infelicidade não existe. Isso é muito importante dentro dessa compreensão do caminho para você conseguir se auto entender, se auto compreender como uma forma de saber o local onde você está e se você quer ou não sair desse local que é uma pequena depressão que depressão seja na alma de cada um. E felicidade em si não existe. Existe é a ausência da felicidade ou de mais de uma que daí se você tem uma infelicidade quer ver? Por exemplo, assim, a... Vou usar a questão do cacto porque daí é minha... Eu vou tirar um cacto novo, tá bom? Não, eu já... Agora já tenho dois, né? Já tenho dois. É quase aquele... Quando o Lemuriano ele pegava e se repartia, então ele pegava e descia e brotava. Então, sempre tem a questão positiva da coisa, né? Então, o meu bicho, o cacto, né? Ele não só não morreu como se transformou em dois. Eu posso pegar e dar um para alguém que é uma suprema felicidade ter um cacto, né? Uma coisa completamente útil, né? Então, vou usar, então, o cacto o quê? Que ele me provia de felicidade. Eu ia tomar água e repartia com ele. Uma. Eu, quando saía o sol, eu colocava na sacada, então, de ver o cacto tomando sol, duas. Quando eu ia conversar com ele, trocar uma ideia, três. Então, eu tinha três felicidades. Aí, eu pergunto assim, como é que você está? Se eu estou infeliz. Você está infeliz por quê? Meu cacto se repartiu. Aí, ele fala assim, mas você está infeliz porque o teu cacto se repartiu? Isso é a razão, por exemplo, se você está infeliz? Aí, eu tenho que compreender e te agradecer a pergunta, porque eu tenho que compreender o seguinte, que a minha infelicidade, na verdade, é o quê? é a impossibilidade de eu ser feliz porque eu coloco água, é a impossibilidade de eu ser feliz porque eu vou colocá-la para pegar sol e a impossibilidade de eu ser feliz porque eu não vou mais conversar com ele. Aí, reside uma grande causa das depressões, que é a depressão pela perda de alguém ou alguma coisa. Você acredita, uma outra razão que eu acho também é que as pessoas sonham com as coisas. Você acredita que a felicidade exista? Felicidade? É, porque as pessoas criam uma expectativa em função de livros, de filmes, de não sei o quê, aí essa expectativa se frustra, acabamos de falar isso aqui. Uma bela pergunta. E aí, pronto. Uma bela pergunta. A felicidade é humana, a alegria é super humana e a neutralidade é divina. Onde existia alegria, não é mais necessária a felicidade. Onde existia neutralidade, nem a felicidade mais é necessária. Isso sim, você já é. Isso responde. Então, a felicidade, ela existe enquanto condicionamento humano, porque você foi condicionado a buscar a felicidade. Uma bela pergunta, que você fez. Muito obrigado. Responde. É, uma bela pergunta. Porque nós somos condicionados a achar que a vida só tem validade se nós estamos felizes. e a maior parte da felicidade do ser humano é baseada, é resultado do alimento, da felicidade instintiva. Então, quanto mais desejo eu satisfaço, mais é a falsa sensação de felicidade. Quando, na verdade, a compreensão do estado de integração com a natureza, com o bem, o bom e o belo, que é o eu bioticamente viver, ele só vai passar a existir quando eu não precisar mais de felicidade externa, exógena, extrínseca. Então, quando eu puder viver comigo mesmo sem necessidade de nenhum impulso externo, então, eu estou a caminho da felicidade. E quando eu compreender que a felicidade em si, o máximo da felicidade é a neutralidade, acabou a necessidade de viver ou de buscar a felicidade. E, realmente, o que norteia a vida das pessoas é assim, o que você quer? Eu quero ser feliz e eu quero viver em paz. Isso é. Vai ser uma busca em glória. Mas é o que a maioria busca. Pois é, mas é que faz parte. Tem que ter paciência. Mais uma inquieta aí, você vai ver que a resposta... Não, mas tem que ter paciência porque é tudo questão da idade existencial de cada um, no tempo certo, todos vão chegar no mesmo ponto. Isso é inexorável. Enquanto isso, nos cabe desejar que as pessoas que buscam a felicidade e a paz consigam encontrar através do menor caminho, que é aquele caminho onde você não tem que dar nenhum passo, que é em si mesmo, porque você consegue encontrar a paz mesmo o mundo inteiro convulsionado. Mas esse é o passo mais curto e o mais difícil de todos. Claro que sim, porque, geralmente, para você dar um primeiro passo dentro de você, você tem que ter compreendido que você podia ter andado o mundo inteiro e você não ia chegar a lugar nenhum. Então, a felicidade, ela é um paliativo, para a incompreensão do que seja a alegria. E a alegria é um paliativo para a incompreensão do que seja a neutralidade. A neutralidade em si é tudo. A verdadeira paz, ela não está no satisfazer a felicidade. Geralmente, a pessoa que está feliz, ela pode não estar em paz, porque a felicidade dela pode ser decorrente de um desejo. Então, ela está feliz porque conseguiu encontrar a mulher amada, a contraparte, o homem amado. E aí, junto com isso, uma série de infelicidades que é insegurança, incerteza, ciúme, não sei o que. Então, a aquisição da felicidade, ela quase nunca vai estar ligada à aquisição da paz. Sempre atrelada a outras coisas. Sempre, porque está baseada no desejo. Então, para você conseguir paz e felicidade, tem que compreender o que é felicidade, compreender o que é paz, e aí você pode estar feliz e em paz, ou em paz e alegre, ou só em paz e neutro. E aí, quando você chegar na neutralidade que está acima da alegria, felicidade, felfem, feto fecunda, compreensão é necessária. Alegria, alácter, alacritatis, alá alia, asa, é o mercúrio, que tem asa nos pés. Então, para você conseguir voar em direção à neutralidade, antes você tem que ter passado pela alegria. Da mesma forma como você tem que pegar o conhecimento, o conhecimento acadêmico, é um entulho acadêmico. Então, quando esse conhecimento se transforma em sabedoria, ótimo. Quando a sabedoria é usada para você melhorar, ótimo. Quando você melhora e aprende e gostar de você e ser fraterno com você, ótimo. Quando você é fraterno com você e vai ser usada fraternidade para os outros, ótimo. Quando as fraternidades ser usadas para os outros se transformam em amor universal, fraternidade para com todos, você chegou no ponto. Aí, então, aquilo que era só conhecimento se transformou em fraternidade universal, o amor universal. A felicidade é a mesma coisa. Felicidade, alegria, neutralidade, mas é um caminho que tem que ser percorrido. Mas se todo mundo soubesse o que você está falando aí, não existiria depressivo nenhum. Sim, eu sei disso. Como chegar? Mas nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Vamos chegar. Estamos chegando perto. Nós estamos caminhando. Isso. Então, a infelicidade, isso é uma coisa muito importante, a infelicidade não existe. Por assim, então, às vezes, eu acordo esquisito, mas eu já logo sei que daí, se acordei esquisito, é porque alguma estripulia teve durante o sonho e eu vou tentar me lembrar. Se eu não consigo me lembrar, a primeira providência é botar a ordem na casa, na minha casa, eu, né, assim, calma aí, vamos nivelar esse negócio, por quê? Isso é decorrente do sonho e se ficou alguma esclambação para resolver, hoje à noite a gente resolve. E resolve. De ontem para ontem, eu acordei esquisito. Alguma coisa tinha ficado assim, muito errada. Mas muito errada. Sair da cama assim, de ré, sabe? E aí, mesma coisa, não, vou resolver de noite, não interessa o que seja, né? Daí de ontem para hoje, com a mais absoluta certeza eu resolvi, acordei bem para caramba, entende? Então, tem que saber nortear e saber definir exatamente, assim, os limites da minha ação. Tá? Bom. Então, primeira coisa, se eu acho que eu estou infeliz, eu tenho que buscar a razão da infelicidade. E a razão da infelicidade é quais felicidades não estão sendo alimentadas para, em conjunto, me darem a sensação de infelicidade. Mas como que eu vou chegar a esse processo? mas é só você pensar. Mas eu estou mal, como é que eu vou pensar? Mas você está mal por quê? Não é exatamente por essas razões? Se eu estou ali pensando sozinho, como é que eu vou pensar em reagir se eu estou... Não, isso é mais para frente. O reagir a estar no buraco já vão chegar lá. Agora a gente está tratando só da infelicidade e não é depressão. A não compreensão da infelicidade do que ela traz em si é que vai levar a uma cristalização que vai te levar a um processo que pode, então, ser chamado de depressão. Infelicidade não é depressão. Assim como infelicidade não é paz. Então, se você está infeliz, isso vale para o dia a dia, para todos nós. Não é só para quem acha que está em depressão. Então, está infeliz? Senta, tira alguns minutos e escreve. Não custa. Escreve o que está me deixando infeliz. Hoje eu estou... Não mexe comigo. Hoje eu estou irritado. Isso aqui se ouve, assim, principalmente das senhoras. Então, assim, as senhoras dizem hoje eu estou irritada. E a senhora, quando ela está irritada e não quer analisar a razão, ela pega e empacota tudo, bota um pacote por fora, um laço e escreve assim. TPM. É. Sai de baixo. Não, é uma grande chance a cada 28 dias, entender aquele complexo de coisas que está acontecendo e ver o que está por trás que tem aquele negócio assim, ele tem uma maior, uma menor TPM, uma menor, não. É o que está usando esse ambiente, esse momento de desagregação vital que é necessário porque formou uma forma elétrica humana em 28 dias, a gente já conversou sobre isso, mas o que tem em você nesse período, o que tem no teu entorno nesse período que está deixando tão agudo esse sintoma? Escreve. Então, está infeliz por quê? Escreve. Não é infelicidade. Pode falar. Você fala com uma facilidade, eu fico olhando as pessoas ali, a mulher cheia de dores lá com as cólicas dela e tudo isso aqui, você filosofou, não, não, não estou filosofando. É difícil ela ter essa concepção ali, por que eu estou sentindo isso? O que a gente está falando é realidade, claro. E é diferente da cólica. A cólica... O ciclo de 28, você usou o exemplo da mulher? Sim, sim. É complicado. Eu trabalhei com Kirlian, que média é. Sim, eu sei. Eu não tirava de mulheres no ciclo porque ela tem o estado alterado de consciência, ela é uma outra mulher nesse período. Sim, não, é o estado alterado de vitalidade. A alma dela está alterada, a consciência dela não. É uma questão física aquilo lá. Sim, não, essa questão da forma como o parto é e essa questão das dores da mulher no ciclo lunar tem a ver com a queda lunar, tem a ver com o Atlântico. Então, isso aí é uma questão que envolve o próprio karma humano. Só que você consegue analisar e minorar essas questões vendo como essa questão que é coletiva em você, mulher, se manifesta. Entende? Não, mas eu estou com muita cólica, com muita dor. Ok, só que é o seguinte, não é uma doença, por quê? Porque a cada 28 dias vai dar, então não pode dizer que é uma doença. E não é uma coisa que te faça mal, por quê? Porque faz parte da hierarquia que você é que é a hierarquia feminina. Então, já que a coisa faz parte de mim, já que a coisa que vai acontecer a cada 28 dias de agora até que aconteça a menopausa, então eu vou tentar entender. Eu vou tentar entender de que jeito. É um caminho para ver, sim. Mas como é que ela vai chegar nisso? É isso que eu estou... Agora, se alguém assistir da manhã, a partir de amanhã, a hora que a gente colocar no YouTube isso aqui, as mulheres assistirem, olha como o tempo voa, vou quebrar aquele relógio. Aí sim, mas tomar essa consciência quando você não está bem é difícil, Jorge. Você tem que admitir isso. Mas é que assim, não, não admito, porque é o seguinte... Mas quando o cara está moribundo, você fala, não, você precisa ter fé, você vai melhorar. Eu não vou melhorar nada, eu quero é morrer. Não, mas você não pode dizer assim, o cara está moribundo, você precisa ter fé, você vai melhorar, você está moribundo, então agora vamos sentar, vamos tentar compreender a tua vida e compreender como é que vai ser a tua vida, você tem que tornar útil aquele minuto. Você enganar e falar assim, não, eu vou te curar e tal, não, aí não adianta. Então, no caso daí, quando acontece a coisa assim, eu estou no estado caótico, ali naquele período menstrual e aquela coisa, aquela cólica, dor de cabeça, irritação, o mundo está se acabando, é igual a um problema qualquer que você tenha, porque, você teve uma gripe brava para caramba, passou 20 dias, você lembra da gripe? Não quero nem lembrar, mas se ela vem de novo, nossa senhora. Perfeitamente, perfeitamente, então você tem que aproveitar para compreender a coisa em si no momento em que ela está acontecendo. Compreende? você está com gripe, você está com uma febre altíssima, não sei o que, está com aquela febre, aí tem duas coisas, estou com febre, vou ver por que está acontecendo a febre, então eu sei se eu estou com febre, ouvi qual é que é o tato que está funcionando, então eu posso pegar e deitar com o lado direito e o corpo para baixo, vai pegar e alterar o tato, alterar o fluxo, e aí vai fazer com que funcione no lado esquerdo, vai diminuir, vai me tirar a febre, sem que eu tenha que tomar o antitérmico, que vai prejudicar o meu fígado, o meu organismo, então eu já sei, e aí a doença em si, a gripe, ela aprende a te respeitar, e em você ela jamais vai ser a mesma coisa, ela jamais vai ter a mesma intensidade, a mulher então ela tem a cada mesma oportunidade de se autoconhecer, assim, de um ponto de vida onde aparentemente é complexo, por quê? Porque ela está sentindo dor, só que aquela dor não vai matá-la, aquela dor não é um mal, não é um problema, não é alguma coisa assim que só ela tem, todas as senhoras têm, todas as mulheres têm, então por que não? e aí esse momento de parar e analisar, porque assim, exatamente quando tem a adversidade que você tem que usar para aproveitar, porque no momento em que assim, por que o limpador de para-brisa só estraga em dia que está chovendo? Por que eu só vou usar quando está chovendo? Só vai usar exatamente. Por que o meu guarda-chuvo só quebra quando está chovendo? Porque eu não uso em dia de sol. Usa a mecânica invertida, então eu vou aproveitar o dia de chuva para analisar o camarada para ver se ele vai romper para que eu não fique a pé na outra. Então, eu falo assim, ah, rompeu o meu limpador de para-brisa na maior tempestade. Aí a primeira coisa que ela fala assim, putz, mas eu sou azarado. Não, você não é azarado. Você não é previdente, porque você devia ter visto porque o negócio estava ruim. Ah, mas que sentido tem eu olhar meu limpador de para-brisa em dia de sol? Porque no dia de sol que você pode ir lá, pegar e deixar para trocar ou para arrumar sem que você precise deixar e ficar sem carro. Entende? Voltando à questão da infelicidade, então, a infelicidade... Dá para a gente fechar o assunto ou não? Não. Tá bom, mais um. Eu pensei que dá, mas aí acho que... Vamos lá, sem problema aqui. A gente está conversando aqui, eu acho que é útil porque nós vamos chegar a um ponto em que a própria pessoa vai saber como sair dos seus próprios caminhos, né? Do tempo que ela queira, da maneira como ela queira, e tipo de coisa. Agora, assim, então, respondendo mais um pedacinho daquela outra pergunta de antes. Às vezes, a pessoa está em tal estado de apatia com relação à vida, aquele sentimento de prazer em se sentir depressivo, que é um estado onde você abandona a própria vida e sente as dores do abandonar a própria vida, e é como o medo, por isso que eu falei no início, onde você tem o prazer de sentir medo, então tem a dor de ficar ruim, e tem o prazer de ficar ruim. Quando você fica em casa assim, estou doente, estou em casa, mas você é uma criança, então, junto com a dor que você está sentindo por causa da gripe, que é o carinho que a tua mãe vai te dar, vai cuidar de você, então sempre há esse jogo no ser humano. Então, às vezes, é necessário, e como essa questão de você estar navegando numa parte mais dentro do astral, tem a questão da diminuição dos neurotransmissores, que é quase uma proteção orgânica, aí, nesse caso, entra necessidade de realmente de tomar um remédio, uma alopatia, e ir no médico, que ele vai pegar e aumentar a quantidade de neurotransmissores, a serotonina, o que seja, para que, então, você tenha uma folga adicional. Isso, força. É, temporária... Aí nós entramos na analogia da droga, você vê que é uma... Não deixa de ser. Mas é completamente diferente, porque, daí, nesse caso, você está induzindo a produção de um neurotransmissor que não vai te fazer nem melhor nem pior. Ele é alguma coisa que, temporariamente, vai te dar uma carga na bateria, para que você, então, decida o que me move. O que me move. o que eu quero da vida. Aí, sim. Aí vale a pena, porque, senão, você fica naquilo que você pega aquele temporário e assume aquele temporário como até na tumba. Então, você vai assumir... É, porque esse assunto que eu estou aqui, já falamos sobre os narcóticos aqui, você lembra do programa, são fugas, são exatamente as... E, quando você está se afundando, se é disco voador, se é boia, se é golfinho que vai te salvar, você vai se agarrar em alguma coisa. Mas a droga, de maneira geral, o narcótico... Eu usei um termo... É uma bengala, né? Não, mas tem um agravante que ele causa fissuras no que te protege com relação ao meio, e por ali... Na hora do socorro, ninguém... É, mas no caso das drogas ditas ilícitas, não dos remédios, aí você está causando fissuras no teu próprio corpo vital, no teu ovo áureo, isso aí tem uma decorrência depois horrorosa, né? Então, acho que nós temos muito ainda para aprofundar, os neurotransmissores, tudo, então é bom. Eu achei que ia terminar hoje, mas vamos seguir mais programas. Então, se a gente conversar, e se for compreendida a questão da infelicidade, que não existe infelicidade, existe, é, um conjunto de felicidades que sabem que não vão mais ser alimentadas, porque... Assim como a felicidade não existe, que é bom você também frisar, né? A felicidade, ela é alguma coisa que... Existem momentos felizes. Exatamente. Ela é o retorno, né, de uma ação externa. Então, uma fonte externa me gerar felicidade, a não ser que seja super felicidade, e que dá essa, eu posso acordar 100% feliz porque eu estou vivo e sei que o sol vai nascer. Aí você fala para mim assim, pô, mas você é tolo porque você está feliz por estar vivo, né, e feliz porque o sol vai nascer, mas hoje está nublado, está nublado para os meus olhos, mas em cima da nuvem o sol nasce. O sol está brilhando. Ah, mas é de noite. Sim, mas o sol está lá. E, além do mais, a noite não é a ausência do sol. Isso é outra coisa, né? Então, se eu compreender que a infelicidade é só o somatório daquelas felicidades que eu não mais vou conseguir alimentar, eu consigo compreender, né, um dos grandes fatores que leva ao que se chama de depressão, que é a perda. Então, perdi meu pai. Primeira coisa, né, assim, não é eu perdi. Não era teu. Era um ser que veio por questões kármicas, te gerou e teve um tempo da vida dedicado a você e agora eu segui a vida dele com todo o direito possível. Ah, mas agora eu estou infeliz porque eu perdi. Não é eu estou infeliz porque eu perdi. Eu estou infeliz porque daí eu não vou poder visitá-lo, eu não vou poder conversar, eu não vou poder ficar ouvindo ele falar um montão de abóbora e achar que ele é um saco. Então, tem uma porção de coisa, né, que não mais eu consigo alimentar. E aí, então, isso gera o conceito de felicidade e a perda de alguém ou de alguma coisa. Morreu o meu bicho, minha planta, quem quer que seja. Então, isso geralmente é uma coisa caótica de administrar. Só que, se você desmembra a questão, aí, então, você consegue ter uma visão do que é. E daí, se você pega aquilo, né, e tira o possessivo da frente, o meu, minha, já alivia um monte e permite compreender. E depois de você compreender que o que você deixou de fazer pode ser feito a qualquer momento e o que você fez, de bom, tem que ser perpetuado porque você está contribuindo para mudar o meio e, sim, se justifica o fato, justifica a existência. Bacana. Acho que é bom a gente parar aqui. Não, nós estamos a caminho porque depois da infelicidade, então, agora, a gente pode entrar para conversar as mecânicas, né, do acúmulo de infelicidade ou de dores e como isso, então, atrapalha a questão do raciocínio, da mente, da consciência e como tem impacto orgânico até chegar no que a gente tem. E se precisar de mais de um programa, nós vamos fazer também. E olha... Acho que mais um... Acho que está... É, e ninguém vai ganhar o livro do Jorge porque eu não vou dizer onde é que ele nasceu. Ainda bem. Então, vai ganhar o casal de São Paulo que está aqui, vai levar de presente, sem saber onde é que o Jorge... Eu fiquei envergonhado por ele perguntar. Eu ficaria mais envergonhado se alguém respondesse. Já pensou? Eu sabia da sua vida. Perfeitamente. Muito obrigado. Então, é isso aí, Jorge. Obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço a oportunidade. Então, assim... Vê se atende meus telefonemas, por favor, assim, eu respondo meus e-mails, assim, tá? Sim, eu vou. Aparece para me visitar lá? Eu vou. Semana que vem eu vou. Putz, olha lá. Então, assim, o viver pacificamente, sem depender externamente de nada que te alimenta a cada segundo, assim, você viver sem precisar estar em alto astral o tempo inteiro, adrenalinado, sabe, assim, alimentado pelo mundo como se você fosse, assim, um grande vampiro que todo mundo tem que pegar e dar um pouco do seu sangue para te deixar feliz. Então, você viver, assim, neutramente, pacificamente, respeitando o outro, respeitando o meio que te cerca, sabendo dos limites de todos, sabendo do teu próprio limite, você tendo paciência com todos, tendo paciência com você mesmo, assim, você viver bem, em paz, aproveitando esse negócio. Isso eu falei da outra vez, então, isso é um, aquela, aquele neologismo que é eubiose. Então, o viver eubioticamente é o seguinte, o que é viver eubioticamente? é viver. Tudo ou mais é não viver. Viver infeliz, magoado, com raiva, preocupado, não sei o quê, isso é não viver, porque se abre lapsos, assim, da mesma forma como a infelicidade não existe, que é a não felicidade, assim, a doença é a não saúde, né, tudo que é de negativo é uma invenção humana, temporária, para que a gente não se choque ao contemplar, né, a verdadeira realidade ou a realidade em si. Então, o que eu desejo para todos é que vivam eubioticamente. Maravilhoso, se for, ó, eu vou de rir, porque para você é tudo fácil, maravilhoso. A vida, você sabe algumas coisas, a vida é complexa, agora a vida, quanto mais complexa, mais linda ela é. Com certeza. Então, você tem que pegar um problema e transformar em um desafio útil. Você só aprende nos problemas, você só aprende com obstáculo. A própria ciência do universo é criar um obstáculo para que ao ser superado, se processe a evolução, isso é vida, isso é belo, isso é eubiótico. Então, daqui a 15 dias ou de uma semana, eu não sei, né? Daqui a 15 dias. Nós vamos estar continuando. Ó, o Silvio já está olhando a gente de cara feia. Sim. Então, fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem em paz, fiquem bem e tenham uma boa vida até sempre.